Olá, meu nome é Claudiane Rosa Gouveia, sou professora de Direito Penal, mestrando em Direitos Difusos e Coletivos e consultora jurídica. Esta semana no Saber Direito estamos verificando sobre medidas de segurança. A nossa última aula versou sobre o tema conceito, finalidade de medidas de segurança. Nós vimos que a medida de segurança tem seus fins totalmente restritivos, ou seja, versam sobre medidas terapêuticas. Vimos aí que o conceito da medida de segurança também está estacionado em dizer que são pessoas que necessitam de cura, são pessoas que necessitam ser readaptadas no nosso convívio social. E a partir daí as medidas de segurança se fazem jus e necessárias, a partir do momento que são para as pessoas dos inimputáveis e também para os semi-imputáveis. Vai depender da periculosidade presumida ou periculosidade real. Falando-nos também da periculosidade presumida, que é aquela que a própria lei determina, e falamos da periculosidade real, necessitando, portanto, daqueles semi-imputáveis serem passíveis, sujeitos à perícia médica para determinar se necessitam ou não de um tratamento ambulatorial. O tema da aula de hoje, nós vamos estar falando sobre espécies e aplicação da medida de segurança. Antes de mais nada, eu vou apresentar a vocês os alunos que estão nos prestigiando. Nós temos aqui o aluno Júlio, obrigada Júlio. Nós temos a aluna Larissa, obrigada Larissa. E temos o aluno Mauro, obrigada Mauro. Havendo dúvidas, enviar e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br. Não deixe de indicar o tema e o professor para quem você envia a dúvida. O que nós precisamos saber no dia de hoje? Existe uma denominação que se chama sistema vicariante. O que vem a ser sistema vicariante? Vamos relembrar um pouco que na nossa primeira aula, nós vimos que a sessão penal é um gênero, do qual saem as espécies de pena ou medida de segurança. Antes da reforma da parte geral do Código Penal, ou seja, no ano de 1984, antes deste ano, existiam umas denominações afetos à nossa matéria aqui. Existia a denominação duplo, ou melhor dizendo, duplo binário e também aí dois trilhos. O que que vem a ser isso? Antes de 1984, o legislador penal determinava pena e medida de segurança. Hoje já não mais. Com essa reforma da parte geral do Código Penal, o legislador, ele tem dois caminhos alternativos. O que o magistrado vai aplicar. Ou ele aplica pena, ou ele aplica medida de segurança. Jamais nós veremos a aplicação no mesmo caso concreto de pena e medida de segurança. A primeira diferença que nós temos aí desse sistema vicariante, essa palavra vicariante, é justamente dizer o que? O juiz jamais pode aplicar num determinado caso pena e medida de segurança ao mesmo tempo. E por que isso? Nós vimos que a pena, ela será aí executada dentro de estabelecimentos prisionais. Estabelecimentos prisionais estes, que por sua vez, trazem aí regimes prisionais. A medida de segurança, por sua vez, vai estar sujeita a aplicar às pessoas dos inimputáveis, obrigatoriamente, se nós estivermos diante de uma medida de segurança de segurança ao inimputável. E podemos verificar aos semi-imputáveis. Mas, tudo isso sujeito a um estabelecimento próprio. Ou seja, através aí de hospitais, que nós vamos denominar daqui para frente, hospital de custódia. Ou, na falta deste estabelecimento derivado pelo poder público, estabelecimentos adequados. Ou seja, as suas instalações necessitam estar aí sujeitas a tratamento para essas pessoas que necessitam de cura. Portanto, o sistema vicariante, na atual legislação penal brasileira, ele é aplicado. Ou seja, aplicando somente pena ou somente medida de segurança. Inviável seria a aplicação dessas duas sanções penais. Uma, por sua vez, está sujeita a um regime próprio, regimes prisionais, sujeitando-se até mesmo imputável à progressão e regressão de regimes prisionais. Outra, por sua vez, que é a medida de segurança, outra sanção penal, vai ser inviável aplicar naquela mesma sentença pena e medida de segurança. Porque medida de segurança, como eu já disse antes, ela é destinada a pessoas certas e determinadas, quais sejam obrigatoriamente as pessoas dos inimputáveis. Então, significa dizer que não sendo inimputável, jamais aplicará a medida de segurança ao imputável. E o sistema vicariante, hoje em dia aplicado pelo Código Penal, ele, digamos assim, que ele proibiu a aplicação dessas duas sanções ao mesmo tempo, inviabilizando a sua execução. Ora, sujeitas, a primeira, para um sistema prisional e a segunda, no estabelecimento que necessita de fins curativos. Necessita ser instalações, instalações essas de um hospital. Então, inviabilizando a execução ao mesmo tempo dessas duas formas de sanção penal. Falando um pouco mais a respeito do sistema duplo binário que existia antes de 1984, como até eu teci breves comentários em outras aulas, antigamente o legislador penal, ele só preocupava-se com aqueles criminosos mais em potencial, mais graves. Principalmente aí com os toxicômanos, principalmente com aquelas pessoas com a potencialidade de danos aí. Hoje nós vimos que não. Independentemente aí do grau, digamos assim, da gravidade do delito, aplique-se a medida de segurança, porque ela está situada à qualidade da pessoa. Qual seja, a pessoa do imputável. Volta a dizer, aquela pessoa aí portadora de deficiência mental. Aquela pessoa retardada mental para os fins da lei penal. A pessoa que lhe tem a capacidade de entendimento, ou seja, totalmente reduzida. Aquelas pessoas que ao tempo da ação ou missão eram inteiramente incapazes de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Para nós começarmos até falar a respeito das espécies de medidas de segurança, nós vamos aí ter que ler o artigo 96 do Código Penal. Então, vamos proceder dessa maneira. Vejamos então o que o artigo 96 do Código Penal nos traz. Espécies de medida de segurança. Artigo 96. As medidas de segurança são, inciso 1º, internação em um hospital de custódia. Vamos vendo e ao mesmo tempo interpretando. Vocês viram que o legislador penal, ele determina. As medidas de segurança são. Nós vamos verificar que não existe uma tão somente espécie de medida de segurança. A primeira que nós começamos já analisar, interpretar o verdadeiro contexto aqui que o legislador penal nos trouxe é a internação. A internação, a pessoa, ela vai ser retirada do convívio da sociedade. Com a internação, a pessoa vai ser retirada do seu convívio familiar e inserida aí no hospital de custódia. A internação, digamos, a pessoa não está livre. A pessoa, por isso que recebe até muitas críticas por alguns doutrinadores, não é pena, mas está sujeita à privação da liberdade. Por quê? A pessoa foi aí retirada. Ela está subjúdice. O que é subjúdice? Sobre os olhares da justiça. Ela não vai ter o convívio normal que nós temos no dia a dia. Essa liberdade de ir e ver. Assim, pela redação do artigo 96 do Código Penal, inciso 1º, temos a internação. Como eu disse, a internação é a medida, digamos assim, mais áspera. E por quê? Porque a pessoa, ela está livre dos seus familiares, a pessoa não está naquele convívio próximo com os seus familiares, ela está nesse hospital de custódia, que na verdade é um dever do poder público oferecer a esses destinatários da lei penal, sujeitos aí a receber medida de segurança. Então, essa internação, as pessoas, na verdade, elas não terão aí a livre, espontânea vontade, porque elas não têm essa capacidade de sair durante o dia e voltar à noite. Por quê? Nós vamos verificar que uma das diferenças da medida de segurança para a pena, e nós até já verificamos em aulas passadas, que a pena, chega um determinado momento, a pessoa pode sair no convívio aí da sociedade para trabalhar e voltar no período aí noturno para o estabelecimento prisional. Vejam bem aqui, quando nós estamos diante do inciso 1º, internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou a falta em outro estabelecimento aí adequado. Então, nós precisamos entender o que vem a ser na falta este outro estabelecimento adequado. Nós sabemos que existem poucos hospitais de custódia em todo o território brasileiro. É uma obrigação do Estado em oferecer? É uma obrigação, mas nem sempre aí estão esses hospitais de custódia aí, à mercê de serem as pessoas dos inimputáveis aí frequentarem esses hospitais. Necessitando, porém, de sujeitarem-se em outros locais. Mas esses outros locais não é voltar ao convívio da família. Esses outros locais, da mesma forma, o nosso próprio legislador moldou a lei penal. O que o nosso legislador fez? Ele trouxe ou outro, vejam bem aqui, em outro estabelecimento adequado. Este adequado, nós temos que nos referir às suas instalações. Adequados para receber pessoas que não necessitam de ressocializar, necessitam de tratar-se, necessitam de curar. Por isso, esses outros estabelecimentos, pode ser uma clínica, esses outros estabelecimentos, uma clínica médica. Pode ser aí um outro local que tem instalações de um hospital. Mas isso tudo, que tem a destinação, o fim, o mais importante é dar aí a essas pessoas aí um mínimo de tratamento. Porque elas merecem. Elas estão acometidas de doença mental. E, por sua vez, necessitam de curar-se, de tratar-se. Então, esse outro estabelecimento adequado, que o legislador penal até ele já previu, né, na falta. Outro estabelecimento adequado que não seja o hospital de custódia. Esse outro estabelecimento adequado, primeiramente, qualquer clínica médica ou qualquer outro hospital que esteja recebendo também outras pessoas que estejam aí se tratando. Mas, em especial, vão receber essas pessoas dos inimputáveis com as instalações próprias que vão servir para até mesmo atividades, atividades aí psicológicas e, na verdade, medidas tranquilizantes para essas pessoas que necessitam tanto. Dando continuidade à leitura, o inciso segundo, ele nos traz sujeição a tratamento ambulatorial. Então, vejam bem. Quando nós estamos falando de sujeição a tratamento ambulatorial, nós temos que deixar bem claro aí duas questões. Se é tratamento ambulatorial, nós não estamos falando mais, propriamente dito, de um hospital de custódia. O tratamento ambulatorial necessita dizer que não é a pessoa obrigada a ficar no hospital de custódia. Porque o hospital de custódia, como eu falei para vocês no início, é uma medida mais severa que tem na medida de segurança. É o meio, melhor dizendo, mais severo que tem na medida de segurança. O tratamento ambulatorial, eles se referem muito e está muito aí voltado, principalmente para aquelas pessoas que precisam se desintoxicar. Principalmente para aquelas pessoas que precisam buscar clínicas médicas para livrar-se aí do tóxico. Ou seja, pessoas que têm incapacidade. Somente lhe faltou no momento da ação ou da omissão. Pessoas essas consideradas semimputáveis. E, por sua vez, necessitam aí de tratamento ambulatorial. Esse tratamento ambulatorial, ele tem os mesmos fins terapêuticos, mesmos fins curativos. A única coisa que não necessariamente estarão sujeitos dentro do hospital de custódia. A própria família, por sua vez, ela pode indicar uma clínica médica. É lógico que vai ao crivo do magistrado. Aí nós já temos uma ação penal com sentença, que já foi aplicada a medida de segurança dessa espécie. E aí sim, nós vamos verificar se a clínica médica está em condições ou não de receber essa pessoa. Só que vejam só, vocês devem estar pensando. Ah, mas então o magistrado, ele pode aplicar tanto a internação em hospital de custódia, quanto também o tratamento ambulatorial, as duas ao mesmo tempo? Não, não. Não são as duas ao mesmo tempo. Não é assim que funciona. Nós temos duas espécies de medidas de segurança. Nós temos as medidas de segurança detentivas e as medidas de segurança restritivas, que em tempo já levaram aí a denominação de medidas de segurança pessoais e medidas de segurança não pessoais, como espécies de medidas de segurança. Mas como que nós, então, devemos entender? Como que o juiz vai aplicar? Ah, ele lê lá o artigo 96, inciso 1º, inciso 2º e fica ao seu bel prazer, ao seu livre-arbítrio, é lógico que não é assim que funciona. Ao aplicar o inciso 1º, o que nós chamamos de medidas de segurança detentiva, o juiz, ele se dá ao fato daqueles crimes apenados com reclusão. Ou seja, aqueles crimes que, por sua vez, existem, cuja cominação legal, cuja pena é da espécie aí de reclusão, e forem crimes esses praticados por iniputáveis, estão sujeitos ao artigo 96, inciso 1º, que nós denominamos de medidas de segurança detentivas. Por que essa palavra detentivas? Essa palavra detentivas, ela vem de detenção. Privar, como eu falei para vocês, retirar o inimputável do convívio, ora, da sua família e do convívio da sociedade. Ele vai sujeitar-se a um hospital, um tratamento dentro de um hospital de custódia, ele não estará vivo, e justamente o faz porque a potencialidade de danos futuros, ou seja, aqueles crimes praticados por ele, são crimes mais gravosos, que o legislador, ele mesmo determinou. Aqueles crimes considerados mais gravosos, porque são apenados aí, porque a sua pena, a sua acumulação, ou seja, aquelas penas a ele dispostas, são penas também aí, com maior quantidade de pena, com maior quantidade de tempo, melhor dizendo. Então, quando nós estamos falando, o juiz, para ele saber como ele vai aplicar as medidas de segurança, e o faz de que maneira? Pelo inciso 1º ou pelo inciso 2º? Pela internação ou pelo tratamento ambulatorial. Se for pela internação, isso significa dizer que são aqueles crimes praticados pelos inimputáveis, mas, por sua vez, crimes esses considerados mais graves, e com penas da espécie de reclusão. Ao passo que o inciso 2º traz para nós, tão somente, tratamento ambulatorial. E como? O que leva o juiz a aplicar, então, essa medida de segurança dessa espécie, tratamento ambulatorial? É o que nós chamamos de medidas de seguranças aí, restritivas, porém, não detentivas. Como eu falei para vocês, né, anteriormente, as pessoas, elas não estão colocadas, inseridas no hospital de custódia. Nessas medidas de segurança, as pessoas, na verdade, principalmente dos semi-imputáveis, são pessoas que, num dado momento, tiveram a sua capacidade de discernimento. Mas lhe faltou ou esteja reduzida esta capacidade de entendimento, somente no momento da ação ou com omissão. Ora por um efeito de um alucinógeno, ora por um efeito aí de uma substância que lhe retira a capacidade de entendimento e de se auto-entender de acordo com o entendimento. Então, nós precisamos saber o quê? Que o tratamento ambulatorial ficou a cargo do juiz, ao verificar se a pessoa necessita de um tratamento ambulatorial. Por quê? Porque ela precisa aí de uma desintoxicação, por exemplo. São pessoas que não são totalmente portadoras de deficiência mental. São pessoas que não têm a capacidade de entendimento totalmente, digamos aí, ou inteiramente, são considerados incapazes. Quando nós estamos falando dessas duas espécies de medidas de segurança, volta a dizer, medidas de seguranças detentivas e medidas de seguranças restritivas. Esta última, por sua vez, ela vai ser aplicada somente àqueles crimes apenados aí, que recebem que a pena é da espécie de detenção. Por isso, são crimes, por sua vez, considerados menos graves. Eu sei que é estranho falar crimes considerados menos graves. Mas isso ficou o próprio legislador aí conceituá-los. Aqueles crimes que, por sua vez, que são, que recebem penas de crimes considerados mais graves, é nada mais do que justo. Essas pessoas, o grau de potencialidade, ou seja, aí, os cometimentos de crimes futuros, eles são gravosos. Eles oferecem risco à sociedade. Ao passo que aquelas pessoas dos semi-imputáveis, eles têm, aí, somente no momento da ação, a nossa capacidade de entendimento reduzida. Então, significa dizer que o Estado lhe garante, sim, um tratamento. Mas tratamento este, passível, digamos assim, de voltar ao convívio da sociedade até mais rápido. Vamos, então, dar continuidade à leitura. Nós já falamos aqui, há um dado momento, a respeito da aplicação da medida de segurança. Mas será que sempre a medida de segurança vai ser aplicada? Vejamos a redação do parágrafo único do Código Penal. Extinta a punibilidade. Quando nós estamos falando em extinguir a punibilidade, significa que o Estado, ele não mais terá o direito de agir. Extinguir-se a punibilidade, significa dizer que não opera mais o ius puniendi. Ora, por várias causas. Vejam só, extinta a punibilidade, não se impõe medida de segurança. Nós precisamos prestar muito bem atenção no tocante à aplicação da medida de segurança. Por mais que o nosso Código Penal venha e nos traz duas espécies distintas, com execuções distintas, volta a dizer, internação em hospital de custódia, ou outro que seja em um local adequado, e, por sua vez, verificamos também o tratamento ambulatorial, nós precisamos deixar bem claras essas duas circunstâncias. Por quê? Porque nem sempre o juiz vai aplicar tão somente uma. É possível ele aplicar, por exemplo, a medida de segurança detentiva e verificar no curso da execução que é possível haver a que nós chamamos de restritiva. Só que, ao passo que o Estado, ele vai somente perder esse direito, esta obrigação, a partir do momento que for extinta a punibilidade. Isso significa dizer o quê? Não há mais em que impor a pessoa. Extinguiu-se a punibilidade por vários motivos. A partir do momento que a pessoa comete o crime, sendo um inimputável ou um semi-imputável, a medida de segurança é a medida mais próxima, certa, concreta, ideal. Só que, qual medida de segurança? E o Estado se fez por merecer, diferenciando quais são as medidas de segurança. Vejam só. Quando nós estamos falando do tema, medidas de segurança e suas espécies, não retira do Estado este caráter sancionatório. Por mais que na medida aí restritiva, que é tratamento ambulatorial. Muitas pessoas pensam o quê? Ah, mas não está aí executando, cumprindo a medida de segurança a título de retirar-lhe um caráter aí de livrar-se de uma doença, porque não está no hospital de custódia. Ainda persiste a característica da medida de segurança. Nós precisamos prestar muita atenção que a perícia médica, ela se faz jus e necessária em quaisquer situações. Tanto no tratamento ambulatorial, como aí no caso de internação. E para haver internação, somente naqueles casos determinados aí que o próprio magistrado na sentença vai estar aí deixando de aplicar a pena para aplicar medida de segurança. Como nós vimos através do sistema aí vicariante. É impossível aplicar pena e medida de segurança ao mesmo tempo. Primeiro lugar, se nós formos verificar as diferenças entre pena e medida de segurança, nós sabemos o quê? Que a pena, ela será aplicada a quaisquer pessoas que tenham capacidade. A medida de segurança, ela vai recair sobre a pessoa certa e determinada. Ou seja, a pessoa do inimputável. Nós vimos também que é impossível aplicar a medida de segurança conjuntamente com a pena, porque a pena, ela tem um estabelecimento próprio, ou seja, os estabelecimentos prisionais. A medida de segurança, aí nós vimos que essas pessoas serão segregadas, retiradas do convívio da família, do convívio da sociedade e inseridas aí no não manicômio judiciário. Como eu já falei antes, essa palavra está em desuso. Elas estarão inseridas no hospital de custódia. Aí vai determinar de cada região do Brasil, onde tem esses hospitais de custódia. Na falta, o nosso legislador penal até previu. Na ausência, na falta, outro estabelecimento adequado, que pode ser qualquer hospital de uma determinada cidade. Hospital é esse com instalações próprias, executadas por pessoas próprias da área da saúde e o próprio diretor vai acompanhar essa execução. Então, para vocês verificarem a importância da aplicação da medida de segurança. Não basta existir duas espécies, melhor dizendo, duas espécies de medida de segurança. A medida de segurança restritiva, ela é aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Ela está sujeita aos semi-imputáveis, com destinação a tratamento ambulatorial. Já as medidas de segurança detentivas, a internação e hospital de custódia, ou qualquer estabelecimento psiquiátrico, porque são medidas aí que nós propriamente já estamos falando, restrições, com fins aí terapêuticos. Importante também, deixar bem claro, que a medida de segurança, ela tem aí um tempo certo para ser aplicada. Qual seja, no momento da sentença, pode ser no momento aí que o juiz está, num determinado caso aí, verificando na sentença, ou até mesmo aí, em segundo grau. Então, um determinado juiz, quando, por sua vez, ele julgou em primeiro grau, e não aplicou a medida de segurança, a parte interessada recorreu, buscou-se o duplo grau de jurisdição. Isso significa dizer o quê? Que aqueles magistrados que compõem o segundo grau, aqueles magistrados de instância superior, se eles verificarem que a medida de segurança é a medida mais correta, necessária, o farão. Lógico que o quê? Nós não podemos esquecer, tudo dependendo da perícia médica. Vamos verificar no nosso código penal? Vamos, então, prestar muito bem atenção no parágrafo segundo do artigo 97. Vejamos. A perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado e deverá ser repetida de ano em ano, ou, a qualquer tempo, se o determinar o juiz da execução. O que nós devemos entender, o que nós devemos interpretar por este parágrafo segundo? Nós vimos, estamos aqui, até um pouco aí, cansados de falar de perícia médica. Por quê? A perícia médica é o braço direito do magistrado ao aplicar a medida de segurança. Ele não pode fazer, se não for por intermédio, de ter um documento nesse sentido. documento, documento esse, laudo médico, né? Laudo médico expedido por uma pessoa aí, pode ser um psiquiatra forense, pode ser aí um médico, mas pode ser, não deve ser por um médico, que é também aí nas áreas afetas à psiquiatria. Mas isso tudo o quê? Tudo vai ajudar o juiz no momento da sentença. A medida de segurança, ela pode ser aplicada a qualquer momento que dela necessitar. Como no caso que eu acabei de falar para vocês, o exemplo. Se a matéria é decidida em primeiro grau, ela for devolvida para uma nova análise em segundo grau. A medida de segurança, uma vez não aplicada em primeiro lugar, ela pode novamente ser adaptada, ou ser revista, em segundo grau. Porque não esqueçamos do princípio da jurisdicionalização. Isso significa dizer o quê? Ninguém será privado da sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. E a medida de segurança, ela faz jus e necessária a partir do momento que há um processo legal. Que há uma ação penal. Aí nasce a importância de se aplicar a medida de segurança. Temos uma outra análise da medida de segurança, que nós vimos até agora há pouco e merecem várias críticas. Será que o legislador penal acertou em aplicar a medida de segurança, no que tange a sua espécie, ora para crimes apenados com pena de reclusão, crimes esses mais gravosos? Será que o legislador penal acertou em aplicar a medida de segurança, ora, da espécie de tratamento ambulatorial para aqueles crimes não considerados mais graves, que comportam, que são apenados com a espécie de detenção? Críticas existem e existem muitas a respeito deste assunto. É lógico que o magistrado, ao deparar com essas situações, ele vai verificar o que é melhor, atendendo até mesmo as características do agente. Atendendo até mesmo as características do que o agente necessita para tratamento. Nós não podemos pensar num agente normal, que reúne todas as condições para responder um processo em juízo. Não. Nós temos que trazer à tona aí as suas características. Nós precisamos verificar que o legislador penal, ele não pode estar preso, digamos assim, somente a qualidade e quantidade do crime. Não deve o legislador penal buscar somente a medida de segurança para aqueles crimes mais gravosos ou menos gravosos, enfim. A medida de segurança, como nós já vimos, aplicada em quaisquer casos de quaisquer natureza. Só que vejamos. O tratamento ambulatorial, ele pode ser modificado no curso da execução, quando necessitar. E isso é muito importante. Vejam só. Nós temos aí as espécies não pessoais da medida de segurança, a detentiva e a restritiva. Há também aquela questão que nós vimos anteriormente da natureza jurídica da medida de segurança. Então, vamos dizer, se nós acabamos de ler, se nós acabamos de interpretar o texto, a norma penal, e ela nos traz um conteúdo explicativo, dizendo que a medida de segurança deve ser aplicada de duas espécies, de duas maneiras, o legislador penal, ele precisa de um norte, ele precisa de um caminho a seguir. E o faz pela quantidade e qualidade do crime, críticas sempre virão. Porque não necessariamente aplicando um tratamento ambulatorial para um crime hoje considerado menos grave, vai estar excluindo uma prática de um crime mais gravoso no futuro, por essa mesma pessoa que recebeu um tratamento ambulatorial. Então, o legislador penal, ele necessariamente precisa de verificar aí, não só a característica do delito e a pena ele combinada, mas principalmente aí, verificar quais as características do agente. Se de fato ele necessita receber um tratamento ambulatorial independente da espécie do crime. Ou se ele necessita aí, estar sujeito ao quê? A, na verdade, a internação em um hospital de custódia. Voltando somente aí, a questão de extinta punibilidade. Vocês viram que em um dado momento da minha fala, eu disse bem claro, somente vai aplicar a medida de segurança se houver uma ação penal. Porque nós já vimos em aulas anteriores. A medida de segurança prescende o quê? Ela necessita para ser aplicada primeiramente da prática de um fato criminoso. E para nós, o fato criminoso é todo e qualquer crime, toda e qualquer ação danosa, que expõe, lesa ou coloca numa imediatividade de perigo um bem jurídico. E não basta só isso. É preciso que a pessoa seja um inimputável. O que que venha, na verdade, o legislador ter essas duas circunstâncias aí? Imaginem vocês, praticou um crime? Ah, vai receber medida de segurança? Ah, não, vai receber pena? O que o faz determinar-se dessa maneira? Logicamente, pela espécie de medida de segurança hora detentiva ou medida de segurança hora restritiva. Vejamos ainda e damos continuidade à leitura do texto legal. Vejamos. Artigo 97 Imposição da medida de segurança para inimputável Se o agente for inimputável, volta a dizer Somente o artigo 26 do Código Penal nos traz quem são as pessoas consideradas inimputáveis Ou seja, um rol das pessoas consideradas inimputáveis Vamos lá Se o agente for inimputável, o juiz determinará a sua internação Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção Poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial Então, vejam só Vocês viram que em um dado momento da lei O legislador penal traz aí uma questão de caráter Até mesmo facultativo Mas não de isentar a respeito aí da aplicação da medida de segurança Facultativo no tocante é o quê? Poderá aplicar tratamento ambulatorial É lógico que o Estado, quando o faz Por intermédio aí do seu serventuar da justiça Ou seja, por intermédio do aplicador do direito Que é o magistrado Ele o faz norteando-se pela questão do crime Ora, sendo um crime Nós vimos apenado com reclusão E ora, um crime apenado com detenção E essas críticas existem e existirão sempre Por quê? Porque aquela pessoa que oferece grau de periculosidade Com a potencialidade de danos futuros Independente do crime Ela não tem condições de saber o caráter do ilícito penal Ela não tem condições Ela não, digamos assim A sua capacidade não reúne condições De saber distinguir se é um crime ou se não é um crime Se é uma conduta normal ou não é uma conduta normal Vejamos agora as perguntas dos alunos Sra, o sistema vicariante é simônimo de duplo binário E ainda, sua aplicação tem tão somente ao agente semi-imputável? Olha, muito interessante mesmo Nós estávamos falando agora há pouco do sistema vicariante Primeira coisa, deixar bem claro Que não são palavras sinônimas O sistema vicariante é uma denominação O sistema duplo binário ou dos dois trilhos Como já foi chamado É outra denominação Eles, na verdade, aí Estavam, digamos assim, sendo aplicados Em momentos da legislação penal distintos Ora, quando nós estamos falando do sistema duplo binário Ou dos dois trilhos Isso ficou afeto ao que? A nossa Constituição Ou melhor dizendo, a nossa Constituição que eu falo Conjunto de normas, Código Penal Anteriormente em 1984 Que determinava o que? Que o juiz poderia aplicar pena em medida de segurança O sistema vicariante somente chegou a partir de 1984 Volto a dizer Com a reforma do Código Penal na parte geral O juiz ou aplica pena Ou aplica medida de segurança Vale dizer que não são palavras sinônimas E o sistema vicariante não está totalmente direto Para ser aplicado aí ao quê? A, na verdade aí, aos semi-imputáveis Sendo semi-imputáveis ou sendo inimputáveis O sistema vicariante existe Digamos que é o norte que o magistrado tem A mola propulsora de aplicar a sanção penal E o faz através de medidas de segurança Mas não conjuntamente com pena Nós vimos o quê? Que mesmo que seja um semi-imputável ou inimputável Vamos verificar a próxima pergunta A medida de segurança restritiva tem como sua forma de execução Como se fosse prisão domiciliar? É, vejam só A questão da prisão domiciliar Quando nós estamos falando da prisão domiciliar Nós precisamos nos ater para o artigo 117 da lei de execução penal A prisão domiciliar em nenhum momento Ela tem os seus fins Em nenhum momento ela serve para aplicar a medida de segurança Quando nós estamos falando em prisão domiciliar Nós estamos automaticamente falando de um meio A ser cumprido um dos regimes de pena Um dos regimes de estabelecimentos prisionais para execução de pena A prisão domiciliar Ela muitas vezes está sujeita ao quê? Aqueles casos em regime aberto Que a mulher é a condenada, é gestante A cometida e o filho por alguma doença grave Então não é o caso que nós estamos falando aqui Da medida de segurança Até mesmo porque a própria palavra já diz Prisão domiciliar Não é considerado hospital de custódia A medida de segurança Ela jamais vai ser aplicada Diante de uma residência Por mais que esteja a pessoa aí do iniputável, do semi-imputável Próximo dos seus familiares Mas eles não são pessoas certas e determinadas Para buscar a execução dessa medida Necessita, porém, da intervenção Digamos assim, da questão da disciplina da saúde Ou seja, pessoas Ou seja, aí na verdade Pessoas estas que são aptas Tem aí, logicamente, a titulação Para ajudar na execução da medida de segurança Pessoas estas aptas A ajudar, digamos assim, na execução penal E pessoas estas que estejam aí, de fato, comprometidas A readaptar essas pessoas no convívio na sociedade Próxima pergunta A medida de segurança restritiva Ela poderá ser substituída pela detentiva? Pela medida detentiva? Também muito boa pergunta Nós vimos que existem duas medidas de segurança Que é restritiva e detentiva O aluno Júlio, ele pergunta se elas poderiam Na verdade, ou melhor, a restritiva poderia ser substituída pela detentiva Nós precisamos ter em mente a seguinte questão A medida de segurança detentiva Ela não vai fazer com que a pessoa do iniputável esteja livre A própria palavra já diz Exige a privação da liberdade dele Então, isso significa dizer Que ele poderá no futuro ter uma desinternação Mas não a título de tratamento ambulatorial Ele vai estar sujeito a uma desinternação E, por sua vez, a uma liberação condicional Mas isso não quer dizer que seja a restritiva Ao passo que a restritiva, sim Contrariamente a restritiva, sim Pode ser aplicada a restritiva E depois o juiz deliberar a respeito de aplicar a detentiva Tudo isso em conformidade com a perícia médica Restrita e necessária Vamos, então, a mais uma pergunta? A finalidade das medidas de segregação restritivas Segue o atual conceito de pena No qual se refere à segregação do indivíduo iniputável Vejam só Essa pergunta, ela se remete àquelas críticas Que eu falei anteriormente por parte de alguns doutrinadores A medida de segurança, quando nós falamos aí restritiva Ela tem a finalidade de ser aplicada um tratamento ambulatorial O que nós precisamos deixar bem claro Há uma segregação, sim Há retirada dessas pessoas do convívio aí da sua família Do convívio da sociedade Mas elas, embora estejam subjúdice Sob os olhares da justiça Mas não quer dizer que vai estar aí o tempo todo Ou seja, num hospital de custódia Como eu falei, numa clínica Isso significa que elas não estão totalmente aí Restritivas ou melhor, detentivas da sua liberdade O que significa dizer Que as medidas de segurança restritivas Elas somente podem estar próximas da pena No tocante à privação da liberdade da pessoa Mas isso, volto a dizer Não é por um prazo longo, como acontece no hospital de custódia As medidas de segurança detentiva, ao passo que é essa sim As medidas de segurança restritivas, não Que estão sujeitas a um tratamento aí ambulatorial Então não há que se falar em características propriamente iguais Porque tem seus fins, seus propósitos, direcionamento aí diferenciado O que nós precisamos deixar bem claro É que necessita haver aí Que essas pessoas passem por crivo de médicos Em tratamento aí ambulatorial Mas não estão sujeitas a um hospital de custódia Mas podendo haver a modificação A alteração no decorrer aí do trâmite processual No decorrer aí da execução da medida de segurança sim Então ao passo que a medida de segurança Ela está clara Ela está justamente determinando Que o tratamento ambulatorial A pessoa pode estar livre Mas o tratamento tem que ser realizado durante o dia Vimos então na aula de hoje A conceituação do sistema vicariante Pela reforma da parte geral do Código Penal Em 1984 Aboliu-se o sistema duplo binário Também conhecido como dos dois trilhos Outro tema reforçado na aula de hoje Natureza jurídica da medida de segurança Muitos doutrinadores sustentam que a medida de segurança Não tem aí essa efetividade jurídico penal Espécies da medida de segurança Detentiva e restritiva Detentiva tem aplicação obrigatória Se o crime é punido com reclusão Submetendo-se os agentes inimputáveis e semi-imputáveis Já as restritivas Poderá o juiz optar entre internação e tratamento ambulatorial Sendo que a escolha deve nortear-se pelo grau de periculosidade Não esqueça Eventuais dúvidas enviar e-mail para Saberdireito.just.br Quem quiser rever as aulas é só acessar Convido-lhes para assistir outros programas da família Saberdireito Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês na data de hoje E aguardo vocês amanhã Muito obrigada 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 Obrigada